Olá, muito bom dia pra você, devoto e devota do Divino Pai Eterno. Hoje, nesse sábado bonito, dia 6 de maio, mês mariano, que alegria, né? Pra quem é devoto de Nossa Senhora, seja ela em qual título carinhoso nós veneramos. A Mãe de Deus, a Nossa Mãe, Nossa Intercessora, nós queremos lembrar mais uma vez que esse mês é dedicado a prestarmos o nosso culto de veneração a Maria, Nossa Mãe. Nesse fim de semana, muitas das paróquias redentoristas espalhadas pelo Brasil e também pelo mundo estão celebrando o título da Mãe do Perpétuo Socorro, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, cuja festa litúrgica é dia 7, agora amanhã, né? Dia 7 de maio, domingo próximo. Então nós temos a alegria de hoje, render graças a Deus por termos essa devoção especial à Nossa Mãezinha do Perpétuo Socorro. Por isso, se você também tem aí na sua paróquia aquele bonito ícone da Mãe do Perpétuo Socorro, vamos juntos rezar, pedir a graça da intercessão dela pra nossa vida. Ela que é o nosso auxílio, auxílio pra nossa saúde, pro nosso discernimento, pra nossa paz interior, pro aumento da nossa fé, pro alívio das nossas dores, mas também pras nossas alegrias. Maria que sorri sempre quando um filho seu sorri, rendendo graças ao Pai Eterno pelas bênçãos e alegrias recebidas. Que bom saber que nós podemos sempre contar com a Mãe de Deus na nossa vida, não é mesmo? Agora nós vamos mostrar pra você o testemunho bonito de devoção da Maria Alice. Ela tem apenas 5 anos e a sua mãe Renise conta sobre a perseverança na fé no Pai Eterno para a cura da doença da sua filha, que já estava em estado avançado. O mundo da Renise desabou quando recebeu o diagnóstico de que sua filha, Maria Alice, de apenas 2 anos, estava com câncer. A Maria Alice, quando completou 2 anos, ela desenvolveu um tumor no fígado e nós foram 8 meses de tratamento. Depois de muita luta, remédios e noites sem dormir, os médicos perderam a esperança. Mas a Renise e toda a família não. Eles acreditavam no poder do Pai Eterno e tinham certeza que a cura da pequena Maria Alice estava próxima. E na época nós fizemos, né? Em intenção, pedimos a graça ao Divino Pai Eterno que concedesse a nós a graça da vida e da saúde dela. Porque para os médicos, ela estava em estado avançado, então eles não davam muito assim, eles não nos passavam muita confiança ou até mesmo esperança. Então aí nós nos apegamos à fé, à muita fé. A família se uniu em oração com Renise. Foram dias de muito sofrimento. Mas com a certeza que o Pai Eterno é misericordioso e ouvia todo o clamor. E no hospital a gente rezava, pedia, levava ela na capela do hospital. Falava para ela assim, minha filha, vamos pedir o Pai Eterno para te curar, né? E assistia dentro do quarto, tive a oportunidade de assistir as novenas do Pai Eterno quando estava com ela. Passava a água benta nela, sabe? E às vezes à noite ela estava assim, né, meia, às vezes sentindo dor, que ela nunca amava. Aí ela falava assim, vovó, vamos lá onde está o Papai do Céu? Eu saí às vezes meia-noite do quarto para ir para a capela do hospital. E o que foi mais gratificante foi um dia ela chegar e falou assim, isso já era tarde da noite no hospital, falou assim, Papai do Céu, cura eu, Papai do Céu. Então isso assim, isso não tem preço. E a gente viu que, né, ele é tudo na nossa vida. Fervorosamente, Renise entregou a filha nas mãos do Pai Eterno e fez uma promessa que finalmente foi cumprida. E fizemos a intenção dela, né, que se a gente recebesse a graça da cura e da saúde, né, da vida, da saúde dela, nós viríamos aqui e vestia ela de anjo e hoje nós estamos aqui, graças a Deus, graças ao Divino Pai Eterno, nós viemos pagar a promessa que nós fizemos. Ela está curada, graças a Deus e ao Divino Pai Eterno. Prova do amor e misericórdia do Pai. Então assim, a gente só tem a agradecer. O Pai Eterno é tudo nessa vida. Não tem palavra para agradecer, sabe, somente assim, orar e ajoelhar e rezar sempre, pedimos para ela, porque ela é tudo. Obrigado, Pai Eterno. Muito obrigado. Que bonito saber desse testemunho da Maria Alice, uma jovem criança de 5 anos, que pela oração da sua mãe Renise, alcançou essa graça do Divino Pai Eterno. Que alegria, né, queridos devotos, saber que tanta gente já no início da sua vida, no início da sua caminhada, recebe graças do Pai Eterno. Ele nos acompanha sempre. Amém. Agora no quadro, nos braços do Pai, nós temos mais um testemunho registrado na Basílica. Devotos de Minas Gerais agradecem a vida e todas as bênçãos que já receberam lá no nosso santuário. E a graça, vim aqui para agradecer muitas graças, muitas bênçãos que o Divino Pai Eterno concedeu. E eu não tenho nem ideia quantas, mas a primeira que Ele me deu foi Deus estar aqui. E eu já vim quatro, treinando quatro vezes. Então, eu tenho muito a agradecer, que é muito obrigado. E que Ele trouxe nós em paz e que Ele vai levar nós em paz de novo. Amém, queridos devotos, que Deus abençoe todos vocês hoje e sempre. Agora nós partimos para o encerramento do nosso programa Pai Eterno. E hoje nós queremos pedir a oração para a cura da ansiedade. Para que todas as pessoas que sofrem com este mal, né? Da nossa psique, que sofrem com este mal que tem assolado tantas pessoas ultimamente, tirado a paz, a tranquilidade interior, levado algumas pessoas, inclusive, até mesmo a necessidade de um tratamento mais especial, possam alcançar no Pai Eterno o conforto, a paciência consigo mesmas, para entenderem que isso não é coisa de outro mundo. É um mal ou até mesmo algo de indesejado que nós não queremos, mas com o qual nós aprendemos a conviver ao longo da nossa vida. E que essas pessoas também possam conseguir tratamento especializado para isso, né? Que essas pessoas consigam, através dos tratamentos psicológicos disponíveis hoje, com os profissionais da área da saúde psicológica, da saúde mental, o tratamento necessário para lidar com a ansiedade no trabalho, no lar, na família, nos seus negócios, nos seus afazeres, nos estudos, enfim, com todas as crises de ansiedade. Divino Pai Eterno, Deus de amor e bondade, cuja palavra tudo santificas, por intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, Mãe da Saúde, nós pedimos a proteção para todos esses vossos filhos e filhas, tranquilizai o coração de cada um deles, preparai-os para lidar sempre com os tratamentos necessários para lidarem com as suas doenças físicas, espirituais e também mentais. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido devoto, querida devota, você que ainda não faz parte da nossa família, ligue para a gente o nosso número é 62-3506-9800. Ou acesse o nosso portal, paieterno.com, faça o seu cadastro. Receba no seu lar a nossa carta evangelizadora mensal, com a nossa mensagem de fé. E ao mesmo tempo, nos ajude na nossa obra de evangelização. Que o Pai Eterno abençoe você hoje e sempre. Um forte abraço e eu te espero aqui no programa Pai Eterno amanhã. Você já conhece a Ângela, a nossa assistente virtual? Mas você sabe o que ela pode fazer por você? Basta enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp, 62-3506-9800. E a Ângela pode te ajudar de várias formas. Fazer ou atualizar o seu cadastro, enviar as suas sugestões ou orações, assim como também os seus testemunhos de fé e devoção ao Divino Pai Eterno. Você também pode tirar as suas dúvidas ou mandar suas sugestões. E é claro, pode falar diretamente com um atendente do nosso call center. Fale agora com a Ângela e faça parte dessa família de amor. A minha experiência eclesial está ligada à minha família, que é muito católica, muito presente na minha paróquia. E desde pequeno, a partir do meu batismo, eu sempre participei ativamente das atividades da igreja e pude, ao longo dos anos, contribuir. E foi a partir dessa experiência, contribuindo na catequese, na liturgia, que suscitou no meu coração a possibilidade de consagrar a minha vida. Foi ali, naquela comunidade, experimentando o amor de Deus, a ternura de Deus, entendendo que Deus é amor, que eu consegui tomar uma decisão de consagração. E em 2004, com 14 anos, eu tomei a decisão de ir para o seminário. Então, eu conversei com a minha família e pedi essa autorização. E foi a partir daí que eu comecei essa experiência de chamado, de seguimento e de entrega no caminho de Deus, no caminho do Redentor. Não é novidade que a nova Casa do Pai possui proporções monumentais. Mas será que você tem noção dessa magnitude? Quando finalizada, a estrutura terá capacidade para receber cerca de 8 mil fiéis sentados. E considerando os devotos que celebrarão de pé, o número passa de 14 mil pessoas. E isso tudo só dentro da igreja, que terá uma extensão de 20 mil metros quadrados de implantação. É muita coisa, né? E isso é só o começo. O novo santuário, que tem formato de cruz, está sendo construído em uma área de 40 mil metros quadrados, a 10 metros de altura do térreo, e será escorado por pilares de concreto. 12 desses pilares são de extrema importância para a sustentação da igreja. E quando concluídos, chegarão a 60 metros de altura, com 2 metros de diâmetro de concreto macio. Ah, e a título de curiosidade, cada um desses 12 pilares representarão um apóstolo. Legal, né? Levantar essa igreja é um trabalho exigente, mas estamos no caminho certo. Para que daqui a pouco, possamos celebrar a Casa do Pai e edificarmos ainda mais a nossa devoção. Tu sabes quem tu és, e apostas alto em minha capacidade de me tornar semelhante a ti, um homem todo convertido à liberdade do reino. Repetidamente, tu me dizes que não sou filho de um Deus cobrador de impostos, mas do Deus vivo, doador da graça. Por isso desconcerta-me tua paciência e tua disposição a submeter-te às imperfeitas instituições e imposições humanas, ansiando pelo momento em que não trataremos mais o outro como um estranho, mas como um irmão, igualmente cuidado, sustentado na existência, chamado à mesma filiação e santidade. Hoje eu te suplico, ajuda-me, Senhor, a amar como sou amado, a doar mais do que me impõe, a ser livremente obediente, pois não há recompensa maior do que me reconhecer filho do alto, por não reter nada do tanto que recebi de graça. Como você prova o seu amor ao outro? Postando fotos e declarações nas redes sociais? Escrevendo cartas ou músicas de amor? Comprando presentes caros ou doando o seu tempo a quem precisa? Mas você sabe como o Pai Eterno declarou o seu amor por ti? Enviando o seu único filho para ser condenado e crucificado e vencendo a morte para te salvar. Retribua o amor do Divino Pai Eterno. Ficou mais fácil dedicar tempo e devoção ao Divino Pai Eterno. Baixe gratuitamente o aplicativo do Pai Eterno para smartphone e tablet. E tenha com você conteúdos exclusivos do Pai Eterno 24 horas por dia. Nele você pode acompanhar as novenas do Filhos do Pai Eterno, do Perpétuo Socorro e ao Sagrado Coração de Jesus, além do Santo Terço. Basta clicar no ícone novenas e escolher o programa e qual edição deseja assistir. Fique conectado com o Pai Eterno a qualquer hora, em qualquer lugar.